E aí, Gatinha, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Onde você tá? Bem também. Solteira? Quem que é isso aqui? Que? Meu Deus, cara. Ela tá solteira, ela tá solteira. Eu não sei fazer essas coisas. Não tô, eu tô saindo fora. Ei, princesa. Lança logo um linguão aqui na minha boca. Deixa eu passear com vocês. Deixa eu passear com vocês. Deixa eu passear com vocês. Boa noite, cara. Bora, bora, bora. Leve o lobinho. Ó, lobinho, vem, criança. Vamo, criança. Vixe, é um marrom, bad boy. Quente, hein? Ai, é a Fátima Bora, bora, pra onde nós vai? Onde é que é o frevo? Eu quero curtição, hein? Hoje eu vou trair a minha namorada Quero que eu bota uma música pra vocês? Quer que eu bota uma música pra vocês? Bota o som, bota o som Vou botar um som de bandido A bunda da velha Ok, isso tem que tá graças a Deus Não tô fazendo, pede pro cassino Vai pro cassino, vai, ok Cassino Cassino, conheço bem Desce aí, só o P4 Calma, calma Tem criança no carro 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 Eu vou denunciar, hein? Eu vou denunciar, hein? Tem criança no carro Tem criança no carro Tem criança no carro Lobinho, lobinho Querem me levar, lobinho Querem me levar, lobinho Tem criança no carro, tem criança no carro, tem criança no carro, tem criança no carro, vem Lobinho, me acompanha Lobinho, me acompanha Lobinho, me acompanha Lobinho Caraca, vai tomar no cu, mano Mamei, chate Caraca, velho Só queria saber o rádio, trova, porra Que bom Que esses caras, mano Ah, mas os caras viam eu saindo, sei lá, né Tá bom, não vou discutir não, tá suave Deixa fazer o deles e frente Pô, ia dar um rolê de bandido Só configurar outra musiquinha aqui Pô, vai, hein É, né Eu estava indo, ah, vamos Vou subir na moto Oh, deixa eu falar Mano, mano, você chegou no local, manda logo aí, manda logo aí, pô Fui de lock Olha o BB, o BSJ, né É, pô, tu chega a tua liberação É aqui não Porra, mano Vê logo Eu tô armado, troca isso aí, mano Pode ir direto, na carecha É, mesmo Relaxa, tá comigo aqui Já desce aí, paizão Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, tá Bota a mão na cabeça Estava com rádio na mão, tu, foi? Bota a mão na cabeça Aceita aí, amigo, bora Ele tava com rádio na mão, viu Quando desceu da porta Tem rádio na mão, pô Aí que rádio na mão Coloca a turma do rádio lá no chão Tá chapado Tem gente me ligando aqui, eu faço o quê? Bota a rádio e o celular no chão, bora Pode que tem Bota a rádio agora Fechou? Ô, bonitão, tá ouvindo? Aham, tô Falei Fala pra tua galerinha, passa o rádio pra ele aí Fala que acabou a putariazinha de ficar matando na praça De ficar matando HP Essa porra tem recorde Fala que a partir de agora acabou a brincadeirinha de tiro Vai, passa aí logo Ixi, anda De que dia é isso, pai? Visão, cuzão, visão, cuzão Posso pegar o rádio aqui? Posso pegar o rádio aqui no chão? Pode Demorou, calma aí Fica ligeiro, fica ligeiro, hein, caralho Só dá um espaço aí pra mim pegar o rádio aqui É pra pegar a porra do rádio Não, não, é pra ele pegar o bambu aí É pra passar o rádio falando o quê, mano? Acabou a brincadeirinha de ficar matando na praça, no HP Acabou a putariazinha, acabou a putariazinha Sem gracinha, pai, sem gracinha Posso ver o rádio pelo celular Eu não sei qual é o rádio, mano Não, não, não Você não sabe o rádio, não? Eu acabei de acordar, pai Eu acabei de acordar, eu nem no rádio estava Não, foda-se, eu não quero saber Aí, paizão, ó, ó Vou passar o papo pra tu Papo aqui, papo de homem pra homem, tá ligado? Vou ficar dando Meu, foi mal, foi mal Vou ficar olhando teu celular aqui, tá ligado? Então mandar outra coisinha arradinha aí, cê tá ligado? Só não peguei, só não peguei o celular aqui no chão Tem que pegar, pai Pega aí Tô bizoiando, tô bizoiando, tô bizoiando Tô olhando, caralho Demorou, relax Tô de olho, tô de olho Tô de olho no celular, tô de olho no celular Já joguei aqui, ó, vou jogar o celular Como é que foi embora? Joga aí, sem gracinha, tá ligado? Ah, mas ele tá aqui, ele vai querer voltar pra pegar a mão É, ele vai voltar pra pegar, né? Aí tu vai entrar no rádio, tu vai falar Pra falar o quê? Deve pra falar o quê, Big Fat? Acabou com a putaria de ficar focando na praça, na frente do hospital Mas é desde quando isso aí? Desde agora Começou agora isso Começou agora a carregada? Dá pra resolver isso, mano Tô ouvindo, não, tô ouvindo Eu tô ouvindo, eu zelo pela minha vida Eu não quero morrer, entendeu? Graças a Deus, graças a Deus, irmão Não sei, dá pra se resolver na tranquilidade, mano Não sei, deixa que a gente tá acontecendo Não vai passar o rádio Não vai falar o que eu mandei pra você falar Tranquilo Aí, rapaziada Acabou uma palhaçada aí, mano De ficar matando na garagem, no hospital Fazer uns bagulhos doidos aí, valeu? Vou tomar um tiro, quer ver? Quero saber de putariazinha nenhuma Como é que é? E aí, DB, o que você quer dele? Matou a Yaj lá, né? Visão, rapaziada Eu sequestrei um deles Ele subiu na minha moto aqui Sem gracinha, viu, mano? Sem gracinha, meu mano É o seguinte, posso passar a visão? Posso passar a visão? Você vai passar Eu não quero ser coberto no rádio É o seguinte, se me matar Se me matar Um de vocês vai morrer Porque a gente tá com um de vocês, entendeu? Não sei Já passei a cal Já passei a cal Então É a troca Vamos fazer uma troca aí Sem caos Sem caos Só vê aí Um de vocês sumiu Um de vocês sumiu Vem pros bludos Mira o fuzil na cara do bacana Mira o fuzil na cara do bacana aqui Se me matar, ele morre Se me matar, ele morre Ninguém vai morrer não Ninguém vai morrer não Tá ligado? Tem de vocês sequestrado Tem de vocês sequestrado Não vai falar nada não Não sei o nome do cara, mano Se você quiser eu pergunto aqui pra eles Mano, eu não sei de nada Acordei agora Tava nem sabendo o que que tava acontecendo Acabei de acordar, cara Tava indo salvar a minha gatinha Passei Quem que é tua gatinha? Quem que é tua gatinha? Tá no hospital, rapaz Ele falou pra me levar até a moto Tá gatinha no hospital? Ele tava sequestrado Tem que te subir na moto Não ainda Toma aí Tá todo mundo já Tá, velho Qual foi do BK aí? Parece que sequestrado ele é liberado Ele falou que não é pra matar Mas na garagem, na praça Dizendo Se tivesse liberado ele não ia ter Ele tava respondendo Eu pego, eu pego, eu pego Ah, eu já não sei Chega aqui pra mim Tá, e aí, GG Qual o próximo passo? O pai vai procurar nos lugares Ah, eu vou caçar esses caras na pista Se eu ver eu vou sequestrado Só não entendi Essa aí que não é mais pra tirar no bagulho Os caras que é tirado na garagem Os caras que estão matando na garagem na praça Isso, eu dei Então, amigo É o seguinte Dizão É... Por conta do erro dos teus amigos aí Tu vai pagar, tá ligado? Suave Então tu só vai devolver a você O que fizeram com o nosso, tá ligado? Esquiva não Tomei Toma Caralho Tomei, chai Que merda Rapido, rapido, rapido Não sabia nem que tava tendo treta na pista Esses bagulho, mano Que bosta Oxi Oxi Que isso? Aí foi Aí foi, 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 foi Rola pro moto Nossa, que B.O., mano Não sabia, rapaz Eu tinha acabado de acordar Eu nem sabia que tava tendo treta, mano Ia dar uma risinhadinha de queques na quebrada Não, se tivesse liberado ele não ia ter Já tomei um teco na cabeça, mano Ele tava respondendo aí, mano Ai, tô maluco Calma aí, já volto Só pediu pra ele passar essa visão no rádio e tá cuidando ainda, tá ligado? É, pode ser desleio também Tá bom, vem Tá, velho Não, não achamos a maior mudança a frequência não Qual fica? Que custou logo ele, tá ligado? Não, mas nós não Como que eles vai... Não, 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 mano Os caras conhecem Eu só não sei o que aconteceu, mano O bagulho foi de hoje Tanto que eu achei que, tipo, tava suave, tá ligado? Só que foi de agora Eu não tava na cidade Eu não sabia O que que tinha pego Se tava tendo treta ou não Ó, tinha um deles que tava com esse boneco Acho que esse cara é, viu? Tava dizendo Ô, Tinho, que você não passou a calca Que tinha, tipo, um da Azul Que meu bonezinho de menino maluquinho? Eu só não sei se eu tava armado, chat Será que eu tava, mano? Esses shorts azuis Mas vai que eu não tava Porque eu não peguei a arma Eu só tava com os itens do farm Tô nessa rádio aí, rapaziada? Putz, será que foi? Foi outra rádio, outra rádio Mano, quer sequençar esse cara rapidão, não? Quer dar a voz mandar entrar numa lágrima? É que sei lá, chat Tipo, mano Tem coisa que não dá pra adivinhar, mano É fácil pra vocês dizer Que tá do lado de fora, entendeu? Pra mim que Que tava na ação Pra mim que tinha acabado de chegar Não tem como adivinhar Que tá tendo treto E que os caras vão querer me pegar, né? Entra no mala Entra no mala agora Você de bonezinho Vai, vai, vai Vai, vai Você da linha Entra no mala, caralho Vai, vai Rápido Rápido Bora, bora, bora Quem que é na voz aí? E aí, meu nóc Tá no mala Quem que é tu, mano? Que, Klob? Quem que é tu? Caraca, bolado, filho Você tá da onde, mano? Nenhum lugar Você tá da Tramontas? Não Qual que é teu Insta? Que? Qual que é teu Insta, mano? Teu Insta, teu Insta Nem sei, acho que é Ravoc333 Como? Eu dava um teco, mano, pra poeta E aí, cê aí, cê aí, cê aí, mano E aí Ah, mata os caras E sai fora Qual que é seu vulgo aí No Insta? Ravoc333 Eu acho que é assim Amaroc Ragnaroc Bota só Ravoc E só um Achou? H-A-V-O-K É ele mesmo Sai do mala não Se sair do mala Vai tomar na lata Tem foto com a mochilinha Da coroinha Neles, não Ah, tá só Nossa Se fosse eu que tivesse pego Eu tinha dado um tapa Pô, mano Eu vou ligar pro Lobinho E fala E aí, Lobinho Cadê meu parceiro? É mais nada Me busca aqui De novo Ô, ô, GG Como é que a gente vai fazer Esse bagulho aí do pai? Então, mano Tem que ver Qual que é a pegada Tá ligado? Os caras não dão um salve Nem nada Não sei se vão Desmaiar ele Qualquer parada Os caras não dão uma pronúncia Os caras sequestram Os caras provavelmente Estão esclachando ele, mano Você já mandou mensagem Pra algum deles Ou hoje? Pra ver se ele Negociou alguma coisa? Posso dar um salve aqui, mano Se quiser Dá um salve aí, então, mano Pode dar um salve aí Fechou Caraca, que B.O., mano Eu sei que ontem tem uma namorada Que é da Mac Posso sequestrar ela, mano Sequestrar a Mikannik É, matar a mina do Mano Já era Feio IRP dos caras não, galera Não é feio, mano IRP normal, mano IRP é IRP, tropa É isso, mano É só aceitar e boa Esse cara mandando estrelinha Falando matando Que feio É, se tem confirmação Que eu falo Então, que eu falo 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 Mano, se eu falo Não tem confirmação não Mas que tava trocando Na pista, sim Ué, mas... Não, não Acho que não É, então Ela falou que foi quem? É, o 5K Que tem essa informação Do sequestr Que tá tendo a pista Hein, 5K? Da hora Da hora da poucação Lá, antes de o 5K De Ismael Passou a carro Que eram os caras Da Tramontina Professor de IRP Aparecendo, normal Não, isso eu sei Que tocou os meninos Mas quem sequestrou o barcado? Provavelmente foi eles Mas nós não tenho a certeza Se o cara que tem essa informação Que falaram pra ele no HP O 01 passou a carro Aí no rádio Que não era pra focar No estacionamento A única cara Que a gente focou No estacionamento Foi os caras da Tramontina Na realidade Não foi nem a gente Que focou, né? Sim, sim Mas a informação Sobre isso Foi contra a Tramontina Então se tirou É, dá um salve nele mesmo Ô mano Vê qual que tá rolando Caiu, valeu pela 30 estrelinhas Tamo junto Obrigadão Mataram já É aquelas também É aquelas também, né rapaziada Tá tendo treta Tão de mochila Papum Tá tendo caô na pista Não tá na rádio Não avisa nada E pá Tem caô assim, mano Vai tomar de checa, mano Não adianta Igual aconteceu ontem 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 sequestraram Não sei quem aí Até agora Não sei quem foi Tomaram Ele tá certo em relação Deveria ter entrado no rádio Deveria Não entrei Acontece, galera Errei Realmente errei E é isso, entendeu? Mas realmente não fez certo Errei Deixa eu mostrar pra vocês aqui O áudio do Todoro Vou ouvir primeiro, né Pra ver se não tá Se não é besteira Que ele falou Aconteceu, aconteceu, rapaziada Essa é uma parada Deu mole Igual ontem Ontem foi a mesma parada Tá ligado? Nós tava no caô na pista E os caô Vocês querem ouvir, rapaziada? Mano, esse homem Já admitiu Eu tô errado Eu errei, galera Eu errei, entendeu? Não tava no rádio Realmente Foi erro meu E é isso, tá ligado? Não tenho o que fazer Não tirei a mochila Eu não sabia se tava tendo tretos ou não Errei E, boa Fé Agora Esperar sobreviver pra seguir o RP, né? Até então não tenho o que fazer E é isso Vocês querem ouvir o áudio dele? Ele lançou uma probas aqui logo no início Então vou dar um pulinho aqui E manda pra mim E manda os áudios aí Que eu vou encaminhar direto pra ele E vai tomar a taxadona do mano Toduros, hein? Do mano Toduretes 170 segundos Mano, pelo menos eu não perdi Não sei se ele tem tanta culpa não, rapaziada Porque foi um bagulho meio, tipo assim Não sei se eu perdi algo demais É, meio no horário errado, tá ligado? A hora que começou a quebrar dele Ele tava brotando, mano Aí É foda, velho Por isso que, mano Quando eu entro A primeira coisa que eu faço É entrar na rádio, velho Entrar na rádio, tá ligado? Faz saber o que tá rolando Ainda mais de noite ainda Cê é louco Aquela mina não fica com ele? Aquela mina ali? Qual? Uma loira, uma loira, uma loira Uma loira É a loira e a Ravena Tava, cara No dia da festa lá Que nós tava lá Ele tava ficando junto, velho Ele quem, caralho? Ah, mas eu tava da VK, né? O DBZ, pô Ah, Mari Mari, né? É, a Mari Mari fica com ele mesmo Aham Ah, mas eu da VK Isso aqui namora, mas que cara É, não tem o que fazer Tô achando que os caras iam te abordar Pra saber se você queria pé canha Deixa o like, chat 80 segundinhos, mano E a gente volta pro imersivo Visão Eu só não sei se, tipo Mano, querendo ou não É Não sei se O que tá acontecendo Se os caras tão desmaiando Os caras tão voltando pra ação Se quem desmaiou voltou pra ação Não sei como tá funcionando Isso Porque eu não sei que ação é essa O que que tá ocorrendo direito, entendeu? Não entendi, é o certo Por que que bando de estraga arrepia Quem falou isso Ah, mano, o bom e importante É que o 5K matou Não sei quantos Visão Eu matei a minha lá também Visão, sim Eu matei a minha lá também O BK ficou de pé canha Fiquei de pé canha Pra vocês Aquele lá que ficou correndo Tiqueta na rádio É suave Olha e meio lá, rapidão É só novinha, maluca Telo boné Telo boné No timbo Que a lança E eu sei bem Porque Eu não sei se o boné tá em live Enfim É Se a loca que eu comandei Eu tô aqui, tá ligado Esperando o guincho Qualquer coisa, se acontecer aí Eu tava aqui Eu não sei saber O banézinho O R.P. 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 Faz o seguinte Tu vai com o carro lá Deixar os moleques no banco Aí tu larguei ele lá Na garagem Fechou Mequisada, mequisada Pode escolher lá No carro lá No grandão Cheguei, cheguei, cheguei Calma aí Não fala o que quer Você é pra levar agora já? Pode, pode levar Tem vontade de fazer Rodita russa Tá, cara Tá, cara Tá abrindo o mal aí Que as que eu pegaram Não, não Ah, tá vazando Aqui a live do Gogo Que susto, véi Como assim Fez de semana no Rio Drogue, piscina Caraca, vem com a mão Muda esse clima Diamante, Rose Me deixa exalada Pizão Descei Cheguei Vou te levar de moto Cheguei Sobe, sobe, sobe Eu vou deixar ele lá, mano Mais fácil Pode ir, pode Ah, meu Deus Tá, cara Aí Essa moto é uma desgraça Já vai matar o amigo Que acabou de sair do Tá, galera Dá pra apertarizinho aqui Cheguei É Cara, vamos voltar, né Pro imersivo Show do mundo Tá aqui Não tenta Contra a Turquia Contra a Turquia Mas é uma família Filha Vamos Tchau, tchau.